Se você é pai e mãe de menina adolescente, eu quero que você pause e chame a sua filha para assistir esse vídeo aqui agora. Vou dar até um tempo para você fazer isso. Enquanto isso, eu peço ao pessoal aí que deixe o like, compartilhe o vídeo para ajudar, comenta, tá? Já vira a foto das meninas aí? Vocês já estão vendo que não é coisa boa que eu vou falar. Mas chama aí, né? Já está aí com sua filha? E aí, tudo bom, bebê? Vou contar uma história para vocês aqui. Está vendo essas duas meninas aqui? Uma tem 15 anos, a outra tem 17. Elas eram lá do Piauí, terra do nosso amigo e amado Whindersson Nunes. Sabe o que aconteceu com essas meninas? Essas meninas aí, elas foram encontradas depois de dias desaparecidas, mortas, enterradas. Elas só foram encontradas depois da circulação de um vídeo horrível, que eu não vou mostrar nem as imagens aqui de tão bárbaro que é. Eu aconselho você que não assista. Por mais duro que você seja, por mais metido a machão ou resistente que você seja, eu não aconselho você a assistir esse vídeo. É forte. Essas meninas aí, elas foram obrigadas a cavar a própria cova, foram torturadas brutalmente, covardemente, bateram nessas meninas com todo o requinte de crueldade que vocês possam imaginar, fizeram elas se deitarem na cova que elas cavaram e terminaram de matá-las ali. Segundo as informações que você pode constatar até mesmo no vídeo, elas foram julgadas e condenadas pelo chamado tribunal do crime, por alguma coisa que, na visão deles, elas fizeram errado. E aí, qual é a sentença? Tortura, humilhação, cavar a própria cova, serem filmadas para servir de exemplo e também para questões de autoafirmação de que bandido não tolera vacilação e foram mortas. 15 e 17 anos. Duas crianças. Para a gente aqui que já passou da casa dos 30, duas crianças. Brutalmente, covardemente torturadas e assassinadas. O que pode ter acontecido? O óbvio. Uma menina dessa se apaixona e se envolve, seja lá por qual motivo for, por um Zé Droguinha desse aí, por um vagabundo desse aí, por um covarde, por um assassino desse aí, e aí acha que tem liberdade total, ou então decide terminar um namoro e não está mais afim, ou então acha um outro Zé Droguinha mais atraente, mais bonitinho, fica, enfim. Aí dá no que dá. Para lavar a honra, o bandido tem que chegar e matar, torturar, filmar e mostrar para todo mundo ver. Esse é o país que você vive, onde duas adolescentes são mortas dessa forma, é tudo filmado, jogado nas redes sociais, e sabe o que vai acontecer? Não vão pegar os caras. Se pegar, se pegarem, vai demorar muito. Essa é que é a verdade. Nossas polícias, por mais competentes que sejam, na investigação, não possuem recursos necessários para poder fazerem um trabalho com melhor excelência, podemos dizer assim. Mas eles tentam. Mesmo com tudo sucateado, salário atrasado, enfim. Você que é adolescente, você viu isso aí? É isso que você quer para você? Você acha que a mãe dessas meninas, o pai dessas meninas, ou no mínimo alguém mais velho nunca falou, olha, não sai, não vai para esse tipo de lugar, não vai para esse tipo de evento, não vai para o baile funk, não vai para o pagodão, não se envolve com fulana, não se envolve com ciclana, fica dentro de casa. Você acha que essas meninas nunca ouviram isso? Aí, se o pai e a mãe pegam pela orelha, ah, não presta. Meu pai e minha mãe estão me oprimindo. Vou chamar o juizado de menor, porque meu pai e minha mãe estão me torturando. E aí, cadê a galera da lacração? Não vai falar que isso aí foi feminicídio, não? Porque outras vítimas, entre aspas, da sociedade mataram covardemente essas meninas. Vocês não vão falar que é feminicídio, não? Bando de vagabundo, canalhas, hipócritas. Cadê a movimentação dos movimentos feministas para falar disso aí? Não vai aparecer ninguém não, né? Quando o fato não colabora para a narrativa ideológica, fica todo mundo pianinho. Fica todo mundo quietinho. Não interessa se essas meninas eram piriguete, se dava para todo mundo, se chupava todo mundo. Não interessa. Covardemente assassinadas. Se uma mulher não quer nada com você, se uma mulher lhe trai, seu papel é, beleza, você é vagabunda, não quero nada com você. Vai viver sua vida para lá, vai dar para quanto você quiser, eu vou seguir minha vida para cá. Mas não. Para provar que é macho, para provar que é bandidão, tem que fazer esse tipo de crueldade aí. Gente, em que mundo a gente está, gente? Todo dia, quando eu leio o jornal, eu me lembro de uma frase do Renato Russo, de uma música que diz o seguinte, Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. Olha a contextualização. Olha quão profundo é essa frase do Renato Russo. O que é demais nunca é o bastante. Você sempre vai se surpreender. Isso que nós estamos vendo aí, esse caso dessas duas meninas aí, estamos sabendo porque foi filmado pelos próprios vagabundos assassinos. Imagine os casos que não têm registro. Recentemente aconteceu lá em Salvador. Uma menina jovem, de 20 anos, brutalmente, covardemente assassinada. Está aqui, ó. Segundo informações do painel político, após um mês, corpo de blogueira desaparecida é encontrado esquartejado na Bahia. Na quinta-feira, dia 4, após quase um mês desaparecida, Ana Gabriela dos Santos Ribeiro, 27 anos, seu corpo foi encontrado pela polícia militar esquartejado e deixado dentro de um saco plástico em um terreno no bairro Boca da Mata, região de Cajazeiras. As informações foram apuradas pelo Correio 24 Horas. O Instituto Médico Legal IML fez o reconhecimento do corpo. Ela teve seus braços e pernas cortados e, segundo as informações das autoridades, teria sido vista pela última vez com vida junto de dois suspeitos que não são conhecidos pela família da vítima. A blogueira tinha um filho de 9 anos que agora está sob tutela da avó. A possível linha seguida pela investigação é que Ana Gabriela, conhecida como Gabi, mantinha um relacionamento com dois traficantes de drogas que eram rivais. De acordo com as informações da mãe da vítima, Ana Cristina dos Santos, de 50 anos, declarou não saber se esse é de fato o motivo, mas que ela mantinha uma relação com os dois. É óbvio. É óbvio que esse for o motivo, né? Óbvio. Agora se liga aqui nessa matéria do G1 Bahia. A forma que aconteceu eu só vi em filmes de prima da mulher esquartejada em Salvador. A moça é jovem, bonita, rapaz. Meu Deus. A família de Ana Gabriela dos Santos Ribeiro, que estava desaparecida desde o dia 15 de fevereiro, que teve o corpo encontrado na última quinta-feira, dia 4, no bairro Cajazeiras, em Salvador, relata estar perplexa diante do crime. O corpo da mulher, que tinha 27 anos, foi achado esquartejado. Apesar do resultado da perícia ainda não ter divulgado, ter sido divulgado, perdão, familiares contaram que a identificaram através das tatuagens do corpo, que era a Ana Gabriela. Ela foi sepultada no sábado, dia 6, no cemitério Campo Santo, em Salvador. Agora eu pergunto pra vocês. Cadê o movimento feminista? Eu não vi fazendo barulho em relação a isso aqui. Onde é que tá o movimento feminista? Todo mundo fez barulho aqui por conta do George Floyd. Mas George Floyd se tornou um símbolo político. E só por isso decidiram fazer essas manifestações. E aí, ó? Uma menina jovem, negra, brutalmente assassinada. E aí? Cadê a movimentação? Cadê os protestos? Cadê o movimento feminista pra falar que foi feminicídio? Não pode, né? Porque são vítimas da sociedade. Porque se começar... Se a gente começar a falar sobre esse tipo de crime, a gente vai ter que começar a discutir também aqui no Brasil, tanto esquerda como direita, seja lá você... Que linha de pensamento você defenda, a gente vai ter que começar a discutir aqui sobre prisão perpétua, sobre pena de morte. É claro que vai ter que fazer uma revisão profunda da nossa Constituição. Vai ter que ter uma reforma constitucional, uma reforma jurídica muito pesada. Tem que se passar por uma reciclagem ética à população inteira, porque senão muito inocente vai acabar morrendo, vai acabar apodrecendo na cadeia. Mas e aí? Esse tipo de situação aí? Em país de primeiro mundo, meus amigos, chegou as provas ali na mesa do juiz, aí o julgamento não demora quase nada. Algumas horas, pá! Prisão perpétua. Tranca esse animal lá. Ou então, ó... Abatedouro. Você acha que quem faz uma desgraça dessa com duas crianças, você acha que tem jeito? Você acha que tem reabilitação? Ah, mas você é cristão, você tem que acreditar na restauração do ser humano? Eu acredito, sim, que o ser humano pode se regenerar. Creio muito nisso. Mas a gente tá falando de ser humano, a gente não tá falando de demônio, não. A gente não tá falando de monstros, não. Isso é coisa de demônio. Fala uma desgraça dessa aí, meus amigos. Mais um dia aí no país de Bolsonaro e Lula.